Então, foi um desafio muito grande. Eu quero primeiro homenagear todos eles, queria pedir uma salva de palmas para todos eles. Para mim foi um trabalho muito difícil e eu quero reconhecer aqui e homenagear a parte que me compete nesse prêmio, que não é ele inteiro. A minha esposa, o amor da minha vida, Lígia, dá aos nossos filhos, Théo e Lígia. As esposas, os maridos, os companheiros, os filhos de todos nós e de todos também que não estão aqui agora, mas que também sacrificam a sua vida e o tempo em família, que é o que a minha avó falava para o meu avô. Ela falou para ele várias vezes ao longo da vida que ele não viveu a nossa vida, ele não viveu a nossa família, ele viveu a família dos personagens. E acho que todos nós aqui, o que nos une é isso, né? Nós vivemos os personagens, nós vivemos a nossa arte para entregar para o público um pouco da verdade, um pouco de um prazer, um pouco de uma gota de esperança mais. E eu vou falar um pouco sobre, não foram só quatro anos, eu acho que são muitos mais. Eu acho que nós temos agora uma grande janela do nosso país para reconstruir a nossa história. E aí E aí E aí